Música Partes a Sérgio, chega Mauro, ganhou Zé Sérgio Vem Juninho pra dar cobertura, Carrinhoso, Zé Sérgio cruzou, passou a bola Paulinho chegou ali na área e Zenon colocou pra fora O Marcão tomando grande distância, barreira tem quatro homens Lá vai o Marcão Passou a bola, Leão vai à esquerda do gol a tanto fazer a intervenção É, ele quer o time pegando o São Paulo no campo de defesa do São Paulo Pro Jorge o time tá muito passivo Zenon lançando Vladimir, é um bom ataque do Corinthians Vladimir levantou, atenção Sócrates, errou E a bola vai a linha de fundo em tiro de meta O Corinthians perdeu uma grande oportunidade aí Dario Pereira Vai lá pra direção da área, saiu Mauro, Dario lançou Renato, Marcão, atenção, demorou, girou São Paulo Primeiro gol, mas não valeu O Bandeira dava irregularidade no lance Eu tenho a impressão que ele está certo Porque o Marcão pareceu-se muito livre Na mesma direção da defesa do Corinthians O Renato estava bem na parada, mas o Marcão não E não foi embora de fundo, foi uma puxada pro Renato Zenon para aliviar Olha lá, outro cruzamento saindo Marcão, Marcão, Zé Sérgio Leão, sensacional agora Zenon Organiza-se o Corinthians, é um bom levantamento de bola pra área Atenção Sócrates na jogada Marcado, pressionado, é um ponto de cabeça RTC, a imagem de São Paulo Marcão Tentou Leão ainda espalma a bola e manda escanteio numa girada sensacional de Marcão Aí o São Paulo numa nova tentativa com o Nelsinho cobrando a falta Levantou Passou a bola, sobrou aqui na direita com o Paulo César Levanta de novo, entra o Marcão Leão, sai o domina E agora? Agora vem Biro e o Sócrates pedindo calma ele Vladimir Vladimir Saiu o Valdir Valdir tocou Valdir ainda defendeu E Oscar coloca a bola pra fora da área Paulo César Chega o Corinthians dividindo bola Biro, Biro Sócrates perde Vladimir chega e chega também Valdir perde Vai receber os cumprimentos especiais do pessoal O Corinthians tem até uma chance com o Zenon aí Olha lá, olha o Zenon Biro, Biro colocado Zenon Movimentando, largou pro Sócrates Corinthians Sócrates Ainda dá um maior brilho A festa corintiana Fazendo nos descontos para o desespero do Travalini que vai saindo aí Revoltado O gol do Corinthians Bicampeão Bicampeão paulista Bicampeão paulista Um time aplicado de raça Jogando um futebol absolutamente sério Agora o presidente Abraça Ó o Xesto Marcão aí ó E o São Paulo acaba fazendo o gol Marcão ainda tocou a bola pra dentro do gol do Corinthians Empatando a partida Não há mais tempo, professora Tá aí, terminou A taça já está na mão Do Corinthians Do seu presidente Da sua diretoria A festa continua aqui no Morumbi Os jogadores dão a volta olímpica Recebendo os aplausos da torcida corintiana que permanece aqui no estádio E evidentemente a festa se prolongará madrugada adentro E por muitos dias ainda Com essa torcida vibrante que tem o Corinthians Comemorando mais uma grande conquista De uma equipe forte, aguerrida e disposta